Olá pessoas, bom dia e tarde de noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu Kai. Bem, o vídeo de hoje é uma F de Star Wars, The Clone Wars, quinta temporada, episódio 5. Eu na hora de lançar o episódio, episódio não, o vídeo da quinta temporada 4 eu errei o título, coloquei como 3, eu fui descobrir só agora o mouse, por isso ficou errado por um bom tempo, mas foi relapso de copiar e colar, às vezes eu copio e colo e esqueço de mudar algumas coisas. Mas, estava errado só um número no caso, então agora é o episódio 5, né? Agora eu sei onde estou criando o episódio 5 e eu vou gravar a tela para vocês verem que frase é da vez e daí eu brinco com ela também, tá? Frase da vez é essa aqui, ó, certinho aqui, 5 de 5, né? E o outro era o 4, porque eu errei o número sem querer. A frase é desobediência é uma demanda por mudança. Desobediência is a demand, demand, sei lá para o nome, for change. E é uma frase simples, não tem como errar na tradução, acho que o tradutor traduziu adequadamente também, se você errar isso seria difícil, mas a tradução fica como a desobediência é um pedido por mudança. Igual uma demanda, um pedido, então é equivalente, né? Desobediência como uma demanda ou como um pedido. Demanda é um pouco mais mandatório que pedido, né? Pedido é mais passivo, então acabei de ver que a tradução não é tão perfeita assim, droga. Reumania de tradução por palavras mais coerentes, né? Então demanda é um pouco mais autoritário e hierárquico, e pedido é uma coisa mais não hierárquica, mais neutra. Em português faz diferença. Vamos lá, vamos fazer de inglês, depois eu falo dessa tradução que tá variante mesmo. Eu não tinha percebido no início da primeira leitura. Eu li agora há pouco também, né? Eu não prestei atenção agora que eu li de novo e pensei, caramba, demanda, não faz sentido. Porcaria. Então, desobediência. O que é uma desobediência, pessoas? O que vocês entendem por desobediência? O que eu entendo por desobediência também, né? Que eu posso dizer assim, né? Toda vez que você tem um círculo de comportamento, né? Um contrato, uma regra, uma parceria. Pode ser amizade, pode ser relacionamento afetivo, pode ser relacionamento de hierarquia com o patrão, funcionário, ou chefe e subalterno. Rei, suzerano, não. Servo. Rei ou suzerano, no caso suzerano como monarca, e o servo, a plebe. Tem todos os tipos de relações onde você tem ali um controle. Pode ser um controle forte, um controle tácito, por exemplo. Você pode ter um time de futebol, onde o controle é você exercer sua função e o outro exercer a função dele, cooperando com o destino, dando um resultado coletivo. Então, nesse sentido, você não tem necessariamente que um chefe. Você tem ali a sua habilidade e a sua potência, que é somada à potência outra de outros indivíduos que dão um resultado. Mas, quando você pensa em desobediência, você não pensa em cooperação. Você pensa sempre em hierarquia. Se você pensar em desobediência como alguma coisa, tipo no sentido, é, sou seu amigo e por isso eu vou te passar a perna. Não é desobediência, é traição. Porque você não tá desobedecendo uma pessoa que não tem poder sobre você. Você tá passando a perna em alguém que é equivalente a você. Você tem uma facada nas costas. Então, você desobedece alguém que tem poder sobre você. Quem tem poder sobre você? Qualquer pessoa que tenha mais força intelectual, força física, força moral, força tradicional, como pais, mães, professores, chefes dos mais diversos, superiores diretos, no caso. Funções estatais como liberdades civis maiores do que a sua, como um policial, ou uma liberdade civil de um advogado, uma liberdade civil de um médico, ou autoridades no sentido de especialidades intelectuais, como médico, no caso, ou engenheiro, ou pedreiro. Um expertise. Essa expertise, ela demanda, demanda é péssimo, mas ela garante um poder de hierarquia, um poder de conhecimento, um poder existencial um pouquinho, um pouquinho, talvez um pouco mais do que isso, superior a você que é inferior nesse sentido pontual. Como característica desviante ou não adequada para aquele momento, né? Momento específico da realidade. Então, o que é uma desobediência? É simples, é simplesmente você anarquia. É você não seguir uma regra, é você quebrar um acordo. Pode ser uma quebra pacífica, pode ser uma quebra mais revolucionária, talvez até mesmo violenta. Essa quebra é desobediência. Então, tem níveis de desobediência. Pode desobedecer de maneira, simplesmente, a parar de fazer, ficar na tua, como não fazer lição na sala de aula. Ou você pode fazer uma desobediência, em exemplo, sala de aula de novo, quebrando carteiras, quebrando mesas, tocando o professor, tocando fogo em alguma coisa. Normalmente, a desobediência é uma desobediência temerosa. Temerosa porque tem riscos, né? Se você exerce uma desobediência violenta, a repressão, para conter a sua desobediência, ela tem uma intensidade equivalente. Então, se você exerce violência machucando ou ameaçando aquele que antes era seu superior, ou antes estava acima de você, você também pode ser ameaçado e pode sofrer represálias mais agressivas, culminando até mesmo no seu assassinato por desobediência civil. Quando você, por exemplo, é um desertor do exército, que é uma coisa simples, né? Não fez mal para ninguém, necessariamente. Só matou os colegas por não estar a lado deles morrendo junto com eles. Quando você é um desertor no sentido de uma causa, também não fez nada de mal, mas também pode ser, sei lá, excluído, estar contaminado ali, ver uma pessoa negativa, condenado ao ostracismo, que é o abandono, e não ser contratado para empregos, não ser contratado para convívio social, contratado no sentido de aceito para convívio social. Então, você se torna um incômodo, um ente, sei lá, corrompido, algo indesejável. Então, essa é uma desobediência, no caso de uma não-sincronia, ou no caso de uma, entre aspas, não participação do mesmo time, de uma mesma bolha, de uma mesma ideologia. O que acontece é que é engraçado, é que a gente pode não ter uma demanda hierárquica em relação a amigos ou em relação a pares semelhantes, que não são chefes da gente, ou líderes, ou coisa assim. Mas se a gente, por exemplo, trai a causa, que é, às vezes, argumentar, às vezes, demandar uma reflexão diversificada, às vezes, ousar pensar de maneira que ali, que naquele âmbito não é uma maneira adequada, não é uma maneira aceita, é uma desobediência, não a um líder, mas é uma desobediência ao contrato de, digamos, comprometimento com uma coisa coletiva. Algo que diz ser superior a você, como se você tivesse um vínculo de obediência em relação a uma ideologia. Se você quebra essa ideologia, que é quebrar o panorama de compreensão ou de comportamento em relação ao mundo, entendendo o mundo ou se comportando de maneira desviante em relação àquela ideologia que era respeitada antes, você desobedeceu uma espécie de invindade coletiva, que é ser herege. Se você é herege em relação à ideologia, mesmo você não sendo subalterno a uma hierarquia, você é excluído. Então, é uma desobediência a uma entidade coletiva ou uma ideologia coletiva. Como, por exemplo, mudar de lado, ser de direita ou ser de esquerda, ou ao contrário, ser de esquerda para a direita, direita para a esquerda, ou mudar as vieses de valores e caça as bruxas. Quem aqui nunca viu um movimento estudantil ou partido político ou ideologias das mais diversas não conhece o que é uma caça as bruxas. Caça as bruxas é... devido literalmente a você caçar a diferença o inadequado e representado por bruxas como hereges, como demandas demoníacas, que não fazem parte mais do convívio harmônico de preceitos estabelecidos ali e aceitos, né? Os preceitos comuns. Então, nesse sentido, você é, de fato, nesse sentido, uma bruxa. Infelizmente, machista também, né? Porque patriarcal, machista, bruxa e tal, tem um monte de coisas medievais incluídas nisso. E também contemporâneos, não só medievais, mas contemporâneos também. Mas é um termo que representa, nesse sentido, que você quebrou e desobedeceu a ordem natural das relações. Humanas, no caso, né? Quando você pensa em hierarquia, é mais fácil. Você desobedece a demanda, a demanda, né? A obrigação que você tem ali acordado, como, por exemplo, ser contratado por alguém para efetivar um serviço. A desobediência é uma agressão ao contrato, é uma agressão à relação. E essa agressão, ela é punida. Punida como? Demissão, você pode ser constrangido, você pode ser agredido de animodos, processado, entre outras coisas. Tem sempre um viés negativo de represária e de medo. Medo, aflição, sofrimento, que são um modo de você não se rebelar. Se você não se rebela, você obedece. Se você se obedece, você é um pau-mandado. Se você é um pau-mandado, você está confortável porque está seguro. Então, sim, ideologia ou mesmo hierarquia te deixa em segurança. E é muito mais fácil você obedecer a alguém que você joga a responsabilidade para ele, porque ele está te mandando, do que você pensar e assumir o ônus e o bônus também, né? No caso, o ônus, né? Que é você negar a obediência e falar, não, eu vou fazer do meu jeito. Do meu jeito, porque eu tenho minha consciência. Porque eu discordo da sua abordagem. E aí que entra a frase e o resto da frase, né? Porque eu debati só a desobediência até agora, né? Mas a demanda. O que é uma demanda? Uma demanda é um comando. Então, quando você tem uma desobediência e demanda uma mudança, você está comandando ao corromper a sua obediência e demandando ao modificar a sua ação, que é a sua responsabilidade como ente social ou como ente vinculado a uma relação e essa demanda é uma pressão e é demanda. É forte mesmo. Você está demandando. O que é você demandar? É você ir contra o fluxo. Não é você falar, vou parar aqui e ficar passivo. Eu estou contra o fluxo. Você não para de fazer uma coisa e fala, não quero mais participar do jogo. Você vai contra o fluxo. Você é crítico ao fluxo. Você é agressivo em certo sentido ou contra a força mesmo. Você defende e defende no sentido forte de manter um território, de pôr uma posição, de ter um lado. A demanda é um lado. A demanda não é neutra. E a demanda é por mudança e a mudança é a ivaria. O que você quer mudar? Se você tem uma relação de hierarquia familiar e você vê que seu pai bate em você, bebe e gasta todo o dinheiro da família se os irmãos estão passando fome. Desobedecer o pai, que é roubar o dinheiro dele ou ir na delegacia, ir na assistência social, fazer alguma coisa, procurar um parente, não sei. É uma demanda, uma demanda ativa porque você está agindo para transformar a situação a qual você está desobedecendo. Que é a hierarquia ali no caso familiar insana, insalubre, demente de você estar submetido a um ser, a um indivíduo completamente arbitrário no sentido delirante, no sentido problemático que está causando mal para a família toda. Então a mudança é o desfecho da sua ação. A mudança é uma ação que visa uma transformação. É uma ação nesse sentido extremamente responsiva. Responsiva é responsável e busca negar o estado anterior. Negar o estado anterior. é uma demanda. É negação. Você não está passivo. Isso é central na palavra. Se você usar a tradução no sentido de pedido pedido é passivo. Eu posso pedir para você sair daqui e eu não posso demandar que você saia daqui. Se eu demandar é, por exemplo, eu quero sentar nesse lugar que você está sentado porque eu comprei o bilhete de cinema e esse é o meu lugar no cinema. Eu pedi para você sair com educação. Se eu demandar eu estou comandando você. Eu estou dizendo esse é o meu lugar. Eu comprei o meu bilhete nesse lugar. Saia desse lugar. É muito diferente. Então a tradução do Legender é peca por isso porque ele usou o pedido como tradutor como palavra substitutiva de demanda. E demanda é condição. Demanda ela é consequente. Pedido não é tão consequente. Pedido ele é neutro. Demanda é forte. Então a desobediência é uma demanda por mudança. Uma demanda por mudança. Pesado. Uma demanda. Estou aqui sufocado. Eu falei do caso da família mas você pode pegar um caso de trabalho assédio moral no trabalho. O que está acontecendo no meu trabalho? Estou acontecendo com a minha vida. Por que diabos eu estou trabalhando tanto e sofrendo essas pressões morais ou pressões injustas? Eu vou mudar como as coisas estão acontecendo. eu vou desobedecer o meu trabalho eu vou trabalhar de outro modo ou não vou trabalhar. Eu vou entrar em greve. Uma demanda grevista. É um pedido grevista. Eu não estou pedindo para os meus direitos serem respeitados. Eu estou demandando que eles sejam respeitados. É um comando. É uma... Mandatório. É mandatório. Eu tenho o poder de exercer a pressão e a minha força. Eu estou invertendo a ordem de hierarquia. Eu estou... Não sendo submissa a hierarquia mas colocando-me como instância de poder e obrigando aquilo que era superior a mim antes a se submeter à minha vontade. É uma demanda. Então ele inverte o poder. Você agora lidera. Você agora é a voz. Nesse sentido em trabalho, em família você sempre está mais de reação. Você é reativo. Mas você pode ter uma demanda moral ou uma desobediência moral. Que é, por exemplo, você não obedecer uma coisa ali que é uma ideologia coletiva. Exemplos da minha carreira, por exemplo, é não estudar comentadores. Eu não... Eu desobedeço a demanda e eu demando uma mudança. O que é eu demandar uma mudança? Eu agir fazendo filosofia fazendo o que eu estou fazendo agora. O que eu estou fazendo agora? Filosofia conceitual debatendo uma frase de Star Wars episódio 5 temporada 5. É uma demanda prática. ela não está pedindo nada. Ela está efetivando uma transformação ao ter arrogância, egocentrismo e ao mesmo tempo coragem, entre aspas, ou inconsequência ou desapego da ordem estabelecida. Desapego da ordem estabelecida. Eu estou desobedecendo o que seria uma tradição filosófica que seria pegar um livro tradicional, cultural, de senso comum, basado ali em uma história de, sei lá, de exegésia textual, de harmonia com o contexto de tradição filosófica. Eu não estou lendo Nietzsche, não estou lendo Marx, não estou lendo Kant, não estou lendo Descartes, não estou lendo Hannah Arendt, não estou lendo ninguém. Não estou comentando Mariana no Shaoist, não estou comentando Safatra, não estou comentando ninguém. Eu estou debatendo com uma frase. Estou desobedecendo. E eu estou demandando uma mudança. Só que a demanda não é falar, ah, você que estuda filosofia, mude o seu ângulo. Minha demanda é, eu faço do meu jeito. Se você aceita ou não, problema não é meu. Porque você também pode demandar a manutenção da ordem, a manutenção da não mudança. Você demanda a mudança na estabilidade ou a não mudança da estabilidade para que ela mantenha-se constante. E você mantém a tradição, que é uma desobediência contra-revolucionária, contra-força, contra-cultural, contra alguma coisa. É uma meta-demanda. Uma meta-desobediência. Se eu desobedeço uma coisa que é consenso da área, por exemplo, não estudar filósofos historicamente e comentatorialmente, se você fala, não, você está errado, você tem que estudar desse jeito, você faz uma contra-demanda. Quem tem mais poder, vence. Quem tem mais poder é o sistema. E o sistema, no caso, é a... academia. A faculdade é a tradição tradicional. Então, eu estou afogado no fluxo. Mas, mesmo afogado no fluxo, eu posso exercer a minha desobediência e não ser ninguém. Que é o que eu sou. Ninguém. Absolutamente ninguém. Ninguém dá a mínima do que eu falo. Nem eu dou a mínima do que eu falo. Minha filosofia é autonegativa. Ela se nega a si mesma. Autonegativa. Enfim. Ela se anula a si mesma. Ela não visa verdades, ela não visa respostas, ela não visa autoridade. Ela avisa expressão. E a minha expressão é vazia. Porque ninguém ouve. Ou ninguém quer ouvir. Ou mesmo que ouva também. Ouça. Ouça, né? Caverna. Ouça. Ouvo é foda. Ouça, no caso, o que eu falo. Não necessariamente tem que sincronizar porque é fora da caixa. Alguém da filosofia poderia, no sentido de estar dentro de um ambiente de sincronia de linguagem, de sincronia cultural, aceitar ou não aceitar a demanda da desobediência, no caso. Você que não conhece a área e não liga para a área, ou que é a entusiasta da área, você escolhe qual vínculo você quer, qual tipo de obediência ou desobediência, ou qual tipo de demanda você quer com a área. Você pode ser um partidário dos porra louca que nem eu, ou você pode ser um partidário do normal, entre aspas, normal, que é uma tradução acadêmica. A maioria fica na tradução acadêmica porque a força é mais imperante ali, né? A força é coerciva e é, de fato, a realidade e como as coisas funcionam. Então você tem várias demandas possíveis que são sempre desobedientes, no sentido de desobediência, que são demandas, ao contrário, desobediência, que são demandas, demandas por mudança, mudança é respeito, mudança é aceitação, mudança é reconhecimento, mudança é coexistência, cooperação, empatia, no meu caso, né? Mas pode ser outro tipo de demanda, você pode simplesmente desobedecer porque você quer poder, você fala, não, eu não sou soldado raso, eu quero ser general. E a desobediência é um modo de você mudar, pedir, demandar a mudança e suplantar a hierarquia, ser acima da hierarquia e comandar o outro falando ele calar a boca, fazendo ele calar a boca. é você manter o status, o poder, o ego e não apenas obedecer, mas ser o poderoso. Isso acontece também. Então não é só, ah, eu sou desobediente, eu estou fazendo algo positivo, não. Você pode ser algo que é desobediente, que é contra a regra, que é contra ou a bolha ali, qualquer que seja da hierarquia ou qualquer que seja da ideologia, destruir aquilo que é seu inimigo e comandar e implementar uma outra ordem e fazer os outros obedecerem essa outra ordem. E não tem nada de positivo em desobediência nesse sentido, é simplesmente um mal estar individual egóico. Meu também, em relação ao sistema, mas seu também, se caso você for esse tipo de pessoa que quer ser chefe na vida e que desobedece para demandar liberdade e usa essa liberdade como revolução e essa revolução como um modo de oprimir ou de controlar ou de substituir o antigo imperador, o antigo governante. Ou não, ou você pode coexistir ou você pode regular, criar uma justiça mesmo equitária, equitária não existe, distribuída, eu confundo as palavras porque eu penso em duas palavras ao mesmo tempo e falo tudo errado. Você pode pensar de outros modos de justiça mais equilibradas que a demanda é simplesmente um momento de catarse de onde a asfixia chega num ponto onde você não consegue mais. A desobediência é literalmente a única possibilidade de existência. E aí é uma demanda forte por mudança. Por mudança. Porque não dá mais para viver naquele ambiente. É o que você chega nas revoluções, assim, ah, está todo mundo pobre e ferrado no Brasil. Vai ter uma demanda, uma desobediência civil, uma greve, um tombamento do Congresso, violento mesmo, às vezes. Vai lá, arrebenta com a galera, guerra civil, por vezes, aí o negócio ferve. Então a demanda, ela demanda no sentido de a desobediência atinge um nível de energia, de intensidade, de potência incontrolável. E aí o negócio ferve. Ferve muito. Quando você tem uma demanda particular e boba, assim, uma demanda no sentido de desobediência, uma desobediência particular e boba, você é fraco. Quando essa desobediência é coletiva e é angaria vozes, aí o negócio queima. E aí a mudança é mais forte. E aí, meu filho, não sobra pedra, sobe pedra e tudo varia e tudo fica caótico e tudo é uma complexidade e outra. Beleza, pessoas? Essa foi a frase do Star Wars, The Clone Wars, quinta temporada, quinta episódio. Perdão aí, me enrolei um porrô umas vezes. É uma frase divertida pra mim, pelo menos. Pude expandir infinitamente falando de outras coisas, mas eu acho que deu pra entender a lógica do negócio. E vocês, como desobedientes de não obedecerem a regra ou as regras, o que vocês demandam, quais mudanças vocês desejam e quais submissões vocês aceitam, porque vocês são submetidos igual eu também, encolerados e reféns de várias, sei lá, complexidades, se pode dizer assim. Beleza, pessoas? Até a próxima e falou, Zéi. A gente se vê.